Salve, salve meus lindos, já são 4, quase 5 horas da manhã do dia que você está assistindo esse vídeo E eu estou aqui pra gravar pra vocês que eu decidi depositar aqui e eu vou gravar pra vocês Eu vou depositar aqui 100 dólares pra tentar ganhar alguma skinzinha bem nice, fechou? Vamos lá, 100 dólares, dózinho, usando o cupom careca que me garante 40% de bônus no depósito, tá? 40% usando o cupom careca, 100 dólares que dá mais ou menos 550 reais, 600 reais, mais ou menos Vamos lá, adicionar crédito, maravilha, pagamento bem sucedido, já tá aqui o saldo no site, rapaziada E vamos lá, eu queria simplesmente, baioneta doffler de 400 dólares e eu tenho um total de 21% de chance Velho, eu entrei justamente pra tentar pegar essa faca que eu tô louco atrás de uma Basicamente é isso, hoje eu vim simplesmente pra fazer isso, lembrando, sempre que você entrar no CSGO.net Usa o cupom mais recente do salão, no caso o cupom mais recente é o cupom careca, careca Ah, e usando o cupom careca aqui no CSGO.net, você participa do sorteio mensal, tá? Que no caso desse mês, são 10 facas autotrônica, 24.500 reais, usando o cupom careca, fechou? Mês passado, foi esse sorteio aqui, ó, que já foi, inclusive, entregue os prêmios Foram 15 facas no valor de 23 mil reais, esse mês é 10 facas, 24.500, fechou? Ai, Salão, como é que eu sei que você mandou o prêmio mesmo? Propostas enviadas, inclusive tem gente que ainda nem aceitou a faquinha, ó Tem gente que nem aceitou, tem gente que já aceitou, várias pessoas já aceitaram Ó, tudo isso aqui é de sorteio, sorteio, maravilha, sorteio, 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 sorteio Agora, rapaziada, vamos lá, que é o momento da gente tentar ganhar aqui a faquinha de 413 dólares Tem Deus! 5, 4, 3, 2, 1, foi Puta que pariu! Eu amo, eu amo, eu amo o CSGO.net, meu lindo Olha só o que eu ganhei da última vez Ganhei a Alphidra Ai, Salão, você não fez isso, né? 4,51 Mano, ai, meu Deus Contra tudo, contra todos, papito Aqui, ó, depósito, ó Ó, 2 minutos atrás, o depósito 2 minutos atrás, 720 coisas Pois, careca, apenas um depósito É isso, não adianta vir com esses papinhos Ah, é mentira É mentira dele Ele não ganhou nada Ganhei, aqui, ó, eu ganhei E usando o cupom careca, papito Careca C-A-R-E-C-A É isso, o CSGO.net O link tá na descrição Eu quero é receber essa faca agora, irmão Eu quero é pegá-la Para vir a pessoa Vamos lá Chegou Nova de fábrica Em questão de 2 minutos Eu fiz 100 dólares Virar 2.726 reais Isso nos dá 500 dólares, irmão Em 2 minutos eu fiz 100 dólares Virar 500 dólares Aqui no CSGO.net, papito Floatzinho dessa faca 0.01 Tô tão feliz, papito Que aí, ó, nos comentários Pra quem deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal E fazer um comentário aí Com a hashtag Rei do Profit Hashtag Rei do Profit Vai participar de um sorteio De 200 reais no Pix, fechou? Hashtag Rei do Profit Nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal Tudo junto, mano Meu Deus Que faca maravilhosa Papito Floatzinho 0.01 87 80 669 Tá maluco Que faca Perfeita Nossa, o playside dela Tem um azulão Bem no meio Que top demais Chama, papito Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Beijos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho